Fala galera do YouTube, tá vendo aquele negócio ali? Beleza? O cara não dá continuidade nos vídeos Onde é que eu tô aqui, ó Quem já conhece esse lugar já sabe, né? Seu Luiz House Olha seu Luiz aí Vamos falar, essa pedra Tá causando uma polêmica, né seu Luiz? Essa é, essa é O pobreno aqui É aquele que eu falei pra você É aquele lá, né? Você pode, gente, lavar qualquer pedra Vamos lá, essa aqui você pode lavar Lávar, né Luiz? É, até pedra sabão você pode lavar que não forma espuma Ah lá, é verdade, não forma espuma Você pode lavar todas essas pedras do seu Luiz aqui, ó Organite, isso aqui é tudo achado assim, viu gente? Mas essa você não pode lavar, seu Luiz Essa não pode, cara Por que será, hein? Por quê? Porque Você quer que eu responda? Por favor, seu Luiz, o senhor que é o gemólogo aqui É um sal, é uma pedra de sal Uma pedra de sal Vinda lá de Salinas Grandes Salinas Grandes Ruhui Ruhui? O estado lá, Ruhui Caramba, onde que é isso? No oeste da Argentina Ah Mas essa aqui pertence Tá explicado Salinas Grandes A 3.600 metros de altitude Né? 3.600 metros Então tem a Salinas Grandes A estrada passa dentro A estrada passa dentro das salinas, Luiz? Passa dentro E como que o senhor tinha falado pra mim Que quando o senhor pegou ela Era cristalina assim, né? Não, ela tem um formato de cristal É Um certo lado Mais facetado, né? É, mas Dá uma virada pra gente ver, seu Luiz Só que depois É Aqui dá pra perceber, né? Mas aqui tem vários minérios, hein? Principalmente em nióbio Ah lá, tá vendo? O famoso nióbio, né? Das baterias de nióbio É Tá no sal Tá no sal Olha o bloco, gente Então, o que que o senhor Luiz explicou? O senhor Luiz explicou que quando a peça chegou Ela tava mais translúcida Ela tava mais facetada, né? E quem já Olha lá Aqui dá pra entender, né? E quem já chegou a Tá trabalhando na cozinha, né? Fazer o miojo lá Quando você pega o potinho de sal, né Luiz? Isso aqui É, isso aqui, ó E deixa ele ali na cozinha Passa uma semana ele não fica úmido Então, o que aconteceu? Ele umedeceu e meio que derreteu Né, Luiz? Só que o sal de cozinha Pra poder ser usado É retirado todos os minerais que tem nele Ah, bem observado, bem observado É, você não vai botar nióbio no arroz, né? Não, não Você vai virar um Vai virar um ET, né? Não Aqui, ó É muito interessante Olha só O Luiz deve estar cansado Tanto que essa pedra tá segurando, hein? Mas é incrível Ela não é pesada, né? Ela não é Ela pesa Uns dois quilos Dois quilos Dois quilos acho que pesa E se você pegar uma peça de quartzo Por exemplo Esse quartzo rosa aqui Você vai ver que é mais pesado Do que essa peça aqui Só uma curiosidade Pode contar pra gente Na região lá No salário de Iúnia Só que é outro salário Não é salina grande Existe o hotel de sal O hotel de sal, Luiz? A cama As paredes do hotel Tudo feito de sal Um bloco de sal A sua cama de sal Olha só que legal É, rapaz Só que o sal As paredes de sal Ela parece Bacon Parece bacon Mas é tudo sal Tudo sal O chão O chão Você entra Você fala Eu vou tirar o sapato Não dá Porque é sal no chão Aí ele dá aquela grudadinha É E o senhor falou Que também tem o campo De futebol de sal Ah, tem o campinho De sal, rapaz Isso em salinas grandes É lá Isso em salinas grandes Tem o campinho De futebol de sal, cara Fiquei imaginando Esse pessoal Já formou uma pegadinha ali Imagina ele cair Nisso aqui, gente Não 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 dá nem pra imaginar Não dá pra imaginar, né? Só de rachar Você formou um joguinho ali Se na praia Já dá aquela maresia Imagina isso No deserto de sal Eu fiz o registro Do campinho lá Você vai ver Eu vou mostrar nesse vídeo O Luiz vai ceder Essas imagens inéditas Aí pra gente também A gente vai estar Botando lá No canal As imagens E vamos fazer o teste Vou dar uma lambida aí, Luiz Pode lamber Vou dar uma lambida aí O senhor quer O senhor quer filmar O lamber, né? Que vai ficar mais bonito, né? Pega aí É É só Deixa rolar É Deixa eu ver Só pôr o óculos aqui Pra não enxergar É Nossa, gente Você vai lamber isso aí, cara Puta vida O cheiro não é dos melhores, viu? É, você vai lamber Vamos ver Ó Peça de sal A lambida final Vou escolher uma parte Que não tenha suja aqui Mentira Mentira Nossa, muito salgado É salgado mesmo? Vai ter salgado É sal grosso puro Mas bem mais amargo Nossa, Luiz Posso guspir aqui? Pode guspir no cristal ali, pô Ai Guspidinha básica Gente É salgado Mas é diferente Parece que ele é mais Ardido, Luiz Acho que é por causa do nióbio Das coisas, né? Você lambeu no mesmo lugar Que eu lambeu Tu via? Eu acho que sim Acho que foi por isso, né? Ah, pode ser Ó Muito estranho Nunca imaginei Que alguém fosse lamber Essa pedra, cara Muito bacana, né, Luiz? Então, tá aí Mais uma curiosidade Pro pessoal Né? A pedra de sal Isso aqui você não pode lavar, hein? Se lavar já era É derreter, né? Derreter, né? Vai virar um Vai virar um Manhaca Manhaca pra churrasco Beleza? Então vamos ficando por aqui, senhor Luiz? Obrigado, gente Valeu